Música Segunda-feira, loronro anulo ressinem em fulano fevereiro, né? Diretor Iade Filomino Marcelo Belo informa. Iratina, né? Iade e ha programa Prioridade Tolo. Hanessan, formação capacitação by empresário Timuru Ansira. Competição plano negócio inovativo. E que chama programa Facilidade Incubação Negócio. No programa Iratinê, o objetivo é que o jovem empresário foi bem inovativo no criativo. Ele viu a área de agricultura no argo negócio. Iratina, em 2024, o programa Prioridade Tolo é importante nós. Ida, maca, formação capacitação by empresário micro, que irem no meio do cidadão e a território tão alto. Agora, segundo, maca, ita, né? Programa Iratinê, o programa Iratinê, a competição plano negocio inovativo, que irem no meio do cidadão e a território. Iratinê, né? 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 é uma informação que as pessoas lançaram e isso está fazendo a fissão de incubação os programas são também a parceria após a agência e esse processo é o programa a gente tem o seu objetivo para o programa de incubação de negócios para ter território e esperamos que a gente pode incubar A gente tem empresários, eles são micro, a gente sabe que existe dia que luta, e a gente tem que ir lá, não vai continuar com a gente, espera que a gente vai ajudar a gente. A gente tem que ir lá, dados cada território toma, por volta de 300 cidades. A minha formação é tipo todo, tipo básico, tipo médio, não tipo avançado. Agora o programa será, não é? A minha tração é para a minha vida. Além de, já demonstrado a parceria com a agência Sira, não espera. Tinha, empresário Timorão Sira, beleza existe dia que luta no orçamento de BIA de gasta. Na program Sira, temos 1 milhão idade, 892-170-170-170. Reportagem Sabina Sansa, Televisão Timor Pos. Jornal da informação da M.O.H.O.TU. Atua-tinha informação atual, D.A.G.L.U. Que tehalua? Hanehambutam, subscribe, like Halok comentário, no fahe tutang Bamedia social, HOTU